Ainda no Vale do Aço, só que em Timóteo, a Polícia Civil deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em Cachoeira do Vale. As ações tiveram início quatro meses atrás. São resultado de uma investigação relacionada ao combate ao tráfico de drogas e contaram com a participação de policiais civis de Ipatinga e também militares. Nos alvos da justiça foram encontradas duas porções de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro. As pessoas investigadas não foram encontradas nos endereços indicados.